Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com Vossa paridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou Vosso amigo, que salvai Vosso servo, meu Deus, que espera e confia em Vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por Vós todo dia. Animai, alegrai, vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, me apresce, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo, comparável às vossas, Senhor. As ações que que aches virão, adorar e louvar Vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensina-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, Vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei Vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, e tirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tente, pina, e olhai para mim. Confio, Mãe, confio, o vosso cérebro. De vossa célula, ouvido, salvai. Concedem-me um sinal que me prove, a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá, que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Vossas mãos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Concelei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador. E fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do Reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Amém. 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 Amém.